Olá, está começando o programa Super Conversa aqui da Rede Super de Televisão. Eu sou o Lincoln Portela e acompanhado da advogada e mestre em Direito, doutora Alê Portela. E é sempre um grande prazer ter você conosco. Hoje falaremos sobre as escolas cívico-militares. Para participar do debate, convidamos a analista educacional Kellen Senra. Ela é assessora da Subsecretaria de Desenvolvimento e Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E é um prazer muito grande, mais uma vez, ter você conosco. A Escola Cívico-Militar é um tipo de instituição de ensino que combina elementos da educação civil com a participação de membros das Forças Armadas ou Forças de Segurança como parte do corpo docente ou ainda na gestão escolar. Professora Kellen, é um prazer muito grande tê-la conosco aqui. Muito obrigada pelo convite, Lincoln, Alê. Fico muito satisfeita de a gente poder participar desse diálogo. Alê, que bom ter você. Seja muito bem-vinda, Kellen. É um prazer ter aqui nesse tema tão relevante que está tão em voga nas últimas semanas. E se você tivesse de óculos, como às vezes você costuma ficar, você ficaria assim, bem parecidinho com ela, né? Ela estaria... Somos primos, somos primos. É verdade, é verdade. Muito bem. Escola Cívico-Militar. Pontapé inicial. Alê, começa aí, manda ver para o nosso telespectador. Você é nosso convidado, participe conosco, dê lá o seu like, faça a sua consideração que responderemos num outro momento, ok? Hoje nós estamos de uma outra maneira, com uma outra formatação do programa. Mas não deixe de dar o seu like, que é muito importante você que está pelas redes sociais. Kellen, quais são os principais benefícios da Escola Cívico-Militar? Bem, Alê, desde 2020, quando o programa das escolas cívico-militares foi implementado pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, nós tivemos um processo para chegar até as nove escolas que nós temos hoje em toda a rede estadual. E o que a gente acompanha com os diretores, especialistas da educação básica, professores, pais e responsáveis, e principalmente os estudantes, é que eles identificam, eles percebem um acolhimento e uma estrutura muito importante de diálogo e de trabalho bem planejado através dos projetos que são estruturados, né, através das diretrizes do programa. E percebem, né, eles colocam muito sobre a questão do pertencimento, que eles se identificam através do programa. Há muitos pontos positivos que as escolas trazem, os diretores trazem para a gente. Então, o que a gente percebe muito é esse diálogo referente aos projetos pedagógicos que foram criados. E, mais interessante ainda, a questão do apoio pedagógico que os oficiais trouxeram para eles, né, porque há um aumento de pessoal, né, previsto para esse programa, tanto na contrapartida do Estado quanto dos próprios oficiais que são liberados pelo programa. Então, isso é, sempre muitas pessoas dentro da escola é muito importante, soma, né, soma bastante o trabalho. Aí vem a pergunta, o Brasil nunca esteve muito bem no PISA, né, nas avaliações que são feitas dentre os países que estão ali colocados. O Brasil em 57º, 58º lugar. A diferença na escola cívico-militar em relação à educação propriamente dita, não à educação, ali de papel, à educação, ao aprendizado agora, e também à questão da disciplina. Porque, lamentavelmente, as escolas hoje estão completamente, com exceções, digamos, indisciplinadas, desrespeitosas, os alunos entre si, relacionamento aluno-professor, nós temos duas professoras aqui, aluno-professor, professor-aluno, aluno com aluno, como é que isso é elaborado e há grande diferença em relação a outras escolas que não estão conseguindo, não estou generalizando, mas que não estão conseguindo colocar esse aprendizado com essa educação. E educação, e postura, e compostura, e respeito às autoridades que ali estão na escola. Bem, eu acho que a gente tem que primeiro pensar alguns pontos importantes, né, a escola, ela está ali com seus estudantes, e a questão da violência, ela é um problema da sociedade, né, não é da escola. A questão da violência, ela vai para dentro da escola, e aí é muito interessante a gente entender que a partir, principalmente de uma das diretrizes do programa, né, das escolas cívico-militares, é o projeto de valores. Então, quando a gente, né, e isso muitos diretores colocam para a gente, quando a gente traz esse projeto para dentro das escolas, esse trabalho de valores para dentro da escola, há sim uma mudança de postura dos estudantes, há sim uma percepção de que os estudantes discutem mais sobre a importância, né, de respeitar o seu colega, o seu professor. Então, é muito interessante a gente lembrar que todas as nossas escolas possuem bons projetos, né, para trabalhar valor, ética, os princípios, mas também o trabalho da família e do restante da sociedade faz muita diferença. Há uma participação da família na escola? Isso, aí é interessante. O que a gente percebe é que com o programa, houve também um trabalho muito interessante de aproximação da família para dentro da escola. Então, fomentou, né, muito a aproximação da participação dessa família para dentro da escola. Mas é como você falou, né, Lincoln, a gente não pode generalizar. Temos outras escolas, mesmo sem o programa, que fazem um trabalho muito ímpar, específico também com esse trabalho com as famílias e com os valores. Então, é um programa que traz, sim, esse trabalho de diálogo, de discussão, de ética e valores para dentro da rede como um todo. Kellen, você falou muito sobre os benefícios e da sua percepção e das percepções dos profissionais envolvidos nas escolas. Nós sabemos que este é um modelo recente, não completou ainda nem três anos, mas eu queria saber se já existe algum dado específico, já tem algum levantamento mais formal que fale de avanço, que fala de diferença ou, por enquanto, está sendo tratado apenas como percepção? É, por enquanto, assim, dentro dos indicadores, né, porque a gente trabalha muito com o IDEB, né, o Índice de Qualidade e Desenvolvimento da Qualidade da Educação. Então, hoje, o nosso acompanhamento, ele fica específico mesmo. Ao resultado das nossas avaliações externas, que é pelo CIMAVE, e ao resultado das nossas avaliações do SAEB, que gera o resultado do IDEB. O que a gente percebe hoje é que houve um avanço nas taxas de aprovação dos estudantes dessas escolas, né? Nós tivemos um aumento entre 3 a 5 pontos percentuais de aprovação. Agora, é claro que depois que a gente volta de um período pandêmico, nós tivemos uma mudança também de comportamento de todas as escolas. Então, a questão da taxa de aprovação, a gente nota isso em toda a rede. Fizemos um bom acompanhamento, né, para não existir evasão e abandono dos nossos estudantes. Mas foi um dado que a gente, um indicador que a gente fica muito satisfeito de verificar nas nove escolas, principalmente. Agora, em questão de aproveitamento escolar e, né, de conhecimento mesmo do resultado de desempenho dos nossos estudantes, de fato, a partir de 2023, que a gente vai conseguir identificar melhor, porque é a fase que a gente passa desse período pandêmico. Saiu uma pesquisa interessante nos últimos dias, que fala que cerca de um terço dos jovens, entre 18 e 24 anos, não estão trabalhando e nem estudando. E aí, você, com esses dados que você me trouxe, eu lembrei muito da evasão escolar. Você acha que esse modelo de escola ajuda a reduzir a evasão escolar? Qualquer programa que venha trabalhar o diálogo e, principalmente, o monitoramento, o acompanhamento e sempre a visão de busca ativa, né, dos nossos estudantes, sempre a gente lembrar que o estudante que está infrequente, ele precisa de ser acompanhado e compreender o porquê que ele está infrequente, todo o programa, ele é importante e válido para dentro da nossa escola. Então, com certeza, o programa, sim, ele contribuiu para isso. E como que é feita a seleção para esses alunos, para poder participar dessa escola? Tá, na verdade, a indicação das escolas, né, dentro de todos esses três anos, primeiramente, o Ministério da Educação nos dá os municípios que existem, né, os oficiais que podem ser o apoio, né, os oficiais reservas, que vão ser os que vão apoiar o trabalho todo do programa. A partir disso, a gente identificou, eles solicitam para identificar escolas com mais de 500 estudantes, que seja a escola de ensino médio, ela tem que ter a oferta do ensino médio, e que tenham o índice, né, o IDEB, igual ou menor que o do Estado. Então, foi assim que nós desenvolvemos os nossos critérios. Uma das bandeiras da gestão passada no governo federal, o modelo foi encerrado pelo atual governo, mas em Minas Gerais, o governador atual anunciou que irá manter as unidades de gestão compartilhada agora com o Corpo de Bombeiros. O que muda? Então, a gente entra agora no segundo semestre exatamente com esse planejamento, já iniciamos diálogo com o Corpo de Bombeiros, né, com todos, para apresentar como que o programa já está sendo desenvolvido, e, de fato, agora no segundo semestre é o momento de planejamento. Então, a gente não tem exatamente ainda o que permanece, o que muda, é momento agora de refletir, de dialogar também com as escolas e identificar quais pontos de melhoria a gente precisa realizar. Por certo, a Lê deve perguntar uma outra coisa, mas eu quero dar sequência a essa pergunta. Com a mudança das escolas em âmbito federal, como é que ficou a procura de alunos para as escolas cívico-militares, agora regidas pelo governo do Estado? É, nesse momento agora, a gente só vai identificar isso após o processo de matrícula, né, que começa agora no segundo semestre, depois de outubro, que a gente consegue identificar, mas, assim, a oferta das matrículas, ela permanece atendendo à resolução e o sistema único, né, de encaminhamento de matrículas dos nossos estudantes, que é o SUSEM. Então, existe, sim, uma procura que a gente notou nos últimos anos muitos diretores relatam que eles tiveram aumento de estudantes nas escolas, mas a gente permanece com os encaminhamentos de estudantes pelo SUSEM. Bem, isso foi feito agora no início do atual governo. As aulas já haviam começado. Esses alunos da área federal, eles vão ficar até o fim do ano ou elas já estão encerradas imediatamente, eles têm que passar para outra escola ou até o mês de julho, por exemplo? Não, não. Na verdade, o programa... Até o fim de julho agora. É, não. Na verdade, o programa, ele acontece dentro de uma escola da rede estadual, que sempre permaneceu da rede estadual, com o seu diretor, vice-diretores, especialistas e professores da rede estadual. Então, não há impacto nenhum e nenhuma alteração, tanto em currículo para os estudantes, nas ações planejadas desde o início do ano. O que acontece é um momento agora de adequação dos oficiais que vão ao longo do segundo semestre agora saírem dessa atuação que eles estavam fazendo nessas escolas, mas a nossa escola permanece atuando com o seu planejamento normalmente. Então, eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Qual que era o papel dos militares dentro da escola? E você já me falou aqui, antes de expor um pouquinho, que vai haver uma mudança, mesmo indo para uma diretriz estadual. É isso? É, na verdade, a diretriz dessas escolas já é a diretriz da rede estadual. É a diretriz que está prevista na nossa resolução de organização educacional, a 4692. Então, sim, as escolas, elas são da rede estadual, permanecem públicas, gratuitas, com os estudantes que são de direito daquela comunidade serem atendidos e permanece da mesma... nunca houve essa alteração mesmo com o programa. O programa, na verdade, ele vem com o apoio para gestão escolar e o apoio para gestão pedagógica. Os oficiais, eles entram para dentro da escola para fazer o apoio a todos esses profissionais e aos estudantes que estão dentro da escola. E há algum acréscimo de matérias ou elas têm a mesma grade curricular? A mesma grade curricular. As escolas permanecem com a mesma grade. Falar em grade, no currículo das escolas cívico-militares, claro, há uma ênfase especial em temas patrióticos e cívicos. Isso é uma afirmativa correta? Sim, tem algumas ações que estão previstas no programa, que são discutidas ao longo da semana, por dentro do próprio plano estratégico que o diretor, com a sua gestão pedagógica, em apoio aos oficiais, eles desenvolvem e existem, sim, as discussões e as atividades. Bem, isso não tira o pensamento e a liberdade individual de nenhum aluno? De forma alguma. Sempre muito dialogado, é algo que os diretores sempre deixaram muito claro para a gente. Nada foi colocado nas diretrizes desenvolvidas, que estão previstas no documento do programa, sempre tudo foi muito dialogado com estudantes, professores e pais e responsáveis. Na sua opinião, qual vai ser o impacto futuro dessas crianças chegando no mercado de trabalho, chegando na sociedade com a maior idade, depois de passar por um processo, depois de passar por uma escola, sim. Acredito que é uma experiência muito importante para eles, de tirarem como exemplo, de terem profissionais que já estão ali com a sua carreira, bem como eles também já têm o exemplo dos próprios professores. Então, compartilhar a experiência de profissionais junto com eles, discutindo valores que os professores já dialogam dentro de sala de aula e tendo o apoio desses profissionais, dos oficiais também no programa, eu acho que isso traz, como sempre, um crescimento e uma visão de futuro muito grande para os estudantes, é muito importante. Agora, eu vou fazer uma tabelinha com a Leia aqui agora. Olha, você como professora, já foi gestora municipal, atualmente exerce um cargo no Parlamento Estadual de Minas Gerais, e como professora, mestre em Direito, foi coordenadora, se não me engano, de uma faculdade em Belo Horizonte. O choque, tipo, sair da água fria para a água quente, eu não sei se é que eu posso usar essa comparação, pode parecer chula, mas o choque seria, assim, na sua avaliação muito grande, quando você chega e vem de uma escola nesse modelo e, de repente, cai num outro modelo de ensino, de pensamentos que talvez não sejam alinhados com os mesmos pensamentos. Como é que se elabora isso aí? Me ajuda nisso? É, porque, na verdade, eu sou professora do ensino superior e sempre dei aula nos primeiros períodos, então, eu sempre tratei daqueles estudantes que chegam entre os 17, 18 anos, que são adolescentes ainda, né? E ele já tem o choque de estar, às vezes, encontrando ali com diversos alunos, que já são pais, mães de família, já tem outra profissão, trabalham o dia inteiro, estão em outros momentos profissionais. E, claro, que a universidade também, ela já é um choque cultural grande e um choque ideológico grande, que ali você vai estar encontrando diversas diretrizes. Mas o que mais me... algo que eu gostaria de pontuar aqui é a questão do acompanhamento, do acompanhamento da família dentro da escola e é algo que eu falo muito, que a educação, ela não é um direito dos pais, né? Ela é um dever, ela é garantida na Constituição como um dever dos pais estarem acompanhando e a escola cívico-militar, ela instrumentaliza, ela possibilita a família estar participando mais. Então, eu acredito que isso traz mais segurança, traz mais pertencimento, como a Kellen muito bem colocou, e para os alunos também, claro, traz mais disciplina e isso também reflete nos resultados acadêmicos. Professora Kellen, por certo, a senhora deve ter passado muitas experiências nesses anos aqui das escolas cívico-militares de alunos que foram, por exemplo, para uma universidade federal ou mesmo uma universidade particular. Alguns deles voltam para pedir aconselhamento. É, o muito interessante que eu conversei com alguns diretores, né? Eles ficam muito satisfeitos, assim, de ver o resultado dos estudantes irem para o curso superior, irem para conseguirem bons empregos. Então, muitos já relatam, mas é algo que a gente percebe que vem, as nossas escolas vêm apontando muito para esse trabalho muito próximo da perspectiva do projeto de vida, né, dos nossos estudantes. Então, isso torna para o estudante sempre, a escola foi aquela que me direcionou para aquilo que eu almejava, eu gostaria, né, de acontecer. Então, eles retornam, a gente sabe que muitos, é claro, na escola cívico-militar eu tive esse contato dos diretores contarem isso para a gente, mas a gente conhece muitos casos, assim, de todas as nossas escolas da rede. Antes da lei entrar com a bola dela nesse sentido, eu vou continuar jogando da seguinte maneira. No último ano, no segundo semestre do último período, há uma preparação psicológica para a universidade? É, o projeto de vida, que é um componente curricular que a gente já desenvolve, né, já estamos chegando ao nosso terceiro ano, para o terceiro ano, né, em 2024, ele tem exatamente esse objetivo, né, de desenvolver isso nos nossos estudantes. Então, é isso, o direcionamento, um pouco do que a gente antigamente falava de qual que seria a minha vocação, né, de qual seria o meu propósito para o ensino superior, para a profissão que eu desejo. Então, hoje, o nosso projeto de vida, que é um componente curricular previsto em matriz curricular, ele, né, previsto no novo ensino médio, ele traz toda essa discussão aos nossos estudantes, não só na perspectiva de entrada para a universidade, para o ensino superior, mas bem como numa perspectiva de cidadão empreendedor, né, que busca ali ser um cidadão autônomo, independente, que consegue buscar suas escolhas, né, e atingir seus objetivos. Agora, nós sabemos que o governador Romeu Zema anunciou, né, como nós já falamos um pouquinho antes, que as escolas cívicos militares em Minas Gerais irão continuar. Queria que você falasse, citasse algumas cidades que elas estão presentes hoje. Ah, sim. São nove escolas, né, então, a grande maioria está no município de Belo Horizonte, contagem na região metropolitana, então, a gente tem Belo Horizonte, contagem, Itajubá, Santos Dumont, Juiz de Fora, São João del Rei, acho que eu falei todas. A gente percebe que foi mais para uma região, né? Não, é, até que foi, até que a gente esperava que ficaria muito na capital, na região metropolitana, mas foi interessante. Mas aquela região ali para Juiz de Fora. É, a região mais zona da mata. Agora, uma pergunta também, a perspectiva de ter mais unidades? Eu acho que agora, o que a gente tem que focar é muito nessa questão de não desarticular todo o trabalho que as escolas fizeram durante esses três anos. O mais importante agora, e de forma muito responsável, é pensar da gente não tirar dessas escolas todo esse desenvolvimento e tudo o que elas conseguiram já de benefícios e de resultados positivos nisso. É olhar para o que não foi positivo, porque sempre teremos coisas que não tiveram resultados, então, temos que rever. E a partir disso, é pensar, sim, em outras propostas, né? Então, nesse momento, é manter o trabalho com as nove escolas e a gente, de forma sustentável, conseguir desenvolver o programa com a parceria do Corpo de Bombeiros. Por certo, algum dos nossos telespectadores, ou alguns deles, podem perguntar, qual é a diferença de uma escola cívico-militar para o colégio militar? Ah, sim, muito importante. Sempre existe mesmo muita dúvida sobre isso. Então, assim, o colégio militar, ele é administrado pelo Exército Brasileiro, né? Então, ele é totalmente, a gestão dele é via Exército Brasileiro. Já o programa da Escola Cívico-Militar, ele é implementado, ele é um programa que foi estruturado pelo Ministério da Educação, apresentado para os estados, para todos os estados, onde o estado faz a adesão ou não ao programa, né? O estado tem a autonomia de aderir ou não ao programa. Então, o que ocorreu é que Minas Gerais fez a adesão e aí ela tem as escolas cívico-militares, que estão inseridas no programa do Ministério da Educação. E talvez, vou complementar, porque ainda existe mais uma terceira dúvida, que é o Colégio Tiradentes. É verdade. É mais ligado à polícia militar. Isso. Aí, o Colégio Tiradentes, ele é uma escola estadual que é administrada pela Polícia Militar. Agora vem a pergunta, eu já dei uma dica no início. Há um choque muito grande quando eles vão, por exemplo, sem generalizar. Quando alunos saem de uma escola cívico-militar, ou mesmo de um colégio militar, ou de um colégio de Tiradentes, talvez o colégio de Tiradentes nem tanto, quando chegam numa faculdade onde a questão ideológica, não adianta a gente negar isso no Brasil, porque é brincadeira, é a mesma coisa a gente negar que nós estamos aqui agora, né? E há universidades no Brasil que estão completamente ideologizadas. Não quero entrar agora, se pela direita, se pela esquerda, nada disso. O choque, principalmente, quando entra numa escola ideologizada, num pensamento diferente. Como é que é isso? Como é que ele vai tratar? Eu já perguntei. Por certo, eles até falam com vocês. Mas o choque é muito grande? É, na verdade, assim, é uma discussão até muito complexa, né? Eu acho que ela nem fica muito restrita à questão do programa da escola cívico-militar. É algo que a gente precisa mesmo de dialogar muito com os nossos estudantes. A lei mesmo falou, né? Da chegada dos estudantes, quando eles saem da educação básica e vão para o ensino superior, a perspectiva da autonomia e de ser mais independente, ela está posta, né? Quando a gente entra na universidade. Então, por isso que, retomando novamente a questão do projeto de vida, trabalhar também essa ideia de autonomia dos estudantes é primordial para não ter tanto impacto. Bem, eu tinha até uma consideração ali do Docs e Mox, mas, Alê, um minuto e meio para encerrar o programa. Uma perguntinha para finalizar, porque nós falamos de família e alunos, mas eu queria saber como que se dá o processo de seleção dos profissionais, dos professores para as escolas. Um minuto. Não houve nenhuma alteração. Na verdade, o quadro pessoal das novas escolas permaneceu sendo da rede estadual. Todos os professores são da rede estadual. Nenhum oficial do exército que trabalhou dentro do programa foi professor dentro da sala de aula. Essa foi a estrutura que utilizamos. Muito bem. Obrigado, Alê Portela, por sua atuação aqui conosco, presença. Muito obrigada, Alê. Obrigado, Kellen, pela presença, pelos esclarecimentos de dúvidas. E fica o nosso convite também para poder tirar as dúvidas agora ao vivo com os nossos telespectadores. Muito obrigado, professora Kellen. Senran. Prazer muito grande tê-la conosco. E você que participou do programa 30 Minutos também, o nosso muito obrigado. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Na realidade, não serão, é porque são 30 minutos de programa. Então, às vezes, a gente acaba misturando ali, encerrando o nosso programa Super Conversa. Uma beleza estarmos com vocês aqui. Um grande abraço. Um grande abraço.